O setor do turismo foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, por isso o Sebrae está oferecendo consultorias gratuitas para pequenos negócios de Curitiba voltados a este setor. A gente conversa agora com a Patrícia Albanes, que é consultora do Sebrae. Patrícia, quem pode participar dessa ação e como que a pessoa faz para participar? O atendimento é voltado para as empresas que são as empresas do setor de turismo, então aquelas que normalmente a gente associa hospedagem, gastronomia, agenciamento, transportadora, todos os serviços de eventos e também para as empresas que têm o turismo como uma derivação do seu negócio, o que a gente chama de produção associada ao turismo. Por exemplo, os artesãos ou mesmo um comércio, uma loja de souvenir que viva para quem o turista é um cliente importante. E cada empresário vai ter a oportunidade de uma consultoria individualizada pensando nas necessidades dele? Perfeito, isso mesmo. O que acontece? A gente já teve até este momento bastante lives, webinars, momentos de troca de conhecimento coletivo. Agora a gente quer ajudar o empresário a resolver o seu problema da porta para dentro. Então conversar sobre os principais temas que impactam o seu negócio e buscar soluções individualizadas. E tem algum tema pré-definido? Vocês já traçam quais são os assuntos que podem ser trabalhados? A gente quer trabalhar em quatro eixos principais. O primeiro deles, a digitalização dos negócios, a presença digital da empresa, os meios de pagamento digitais. O segundo, que também foi muito impactado pela pandemia, a questão da gente trabalhar com os produtos regionais. Então a gente volta, volta o nosso mercado para um consumo regional e o valor do local também para melhorar a experiência do turista. Outro ponto muito importante, a gestão financeira da empresa. E por fim, para reforçar a conduta segura, a adequação do processo à conduta segura, do serviço que aquela empresa fornece, do atendimento que ela faz até com a possibilidade de certificar a empresa em relação a esses processos. O que é muito importante, né? Porque é essa retomada segura que vai levar com que a gente tenha aí um processo longo de convivência com esse vírus e de segurança de toda a população, dos consumidores e dos turistas que circulam aqui. E tudo isso é gratuito, Patrícia? É uma grande oportunidade, né? Para o empresário. Sim, todo o nosso atendimento é gratuito e à distância, né? Então, assim, é seguro para quem está recebendo. A gratuidade vem de um programa que a gente está intensificando no setor de turismo, que foi um dos mais impactados, porque a essência do turismo é a circulação das pessoas. E justamente o que a gente deixou de fazer por um motivo de segurança foi circular. Então, neste momento em que a contaminação diminuiu, os serviços estão retomando, é muito importante eu adequar o meu negócio para receber bem, né? E também para as mudanças que tiveram na forma da gente consumir. Então, todos nós, durante a pandemia, mudamos um pouco a forma de consumir. Então, a adequação dos negócios vai ser importante. Então, este processo é feito gratuito para as empresas do setor de turismo, para reforçar este momento de retomada da atividade, uma atividade que foi duramente impactada. Ok, Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Lembrando, então, que quem quiser participar ou quem quiser mais informações, é só entrar lá no site do sebrae.pr.com.br barra Curitiba. De Curitiba, Helene Nunes.